Câmeras de vigilância flagraram um homem idoso arrombando um prédio no bairro de Naborges, em Eunápolis. O crime aconteceu à luz do dia, na manhã de quinta-feira. O morador só descobriu o furto apenas no domingo, ao voltar de viagem com a família. Nas imagens, o criminoso aparece na calçada tocando o interfone de vários apartamentos. Sem resposta, ele usa uma ferramenta pequena para desmontar a fechadura e entra no prédio. Dentro, ele violou a porta de um apartamento e furtou joias, relógios e um notebook. Após 17 minutos, o homem saiu com os itens dentro de uma pasta. O morador, que é servidor público estadual, estima o prejuízo em mais de R$ 15 mil.